Como é que foi, vamos pra etapa, seu primeiro treinador em 18 foi o Zé Ricardo, como é que foi trabalhar com o Zé, ele era um cara bom de trabalhar, tu lembra de alguma coisa especifica... Epa, especi... Eita, vo! Você lembra de algo específico naquele ano seu com o Zé, uma conversa de lado, alguma coisa? Não, o Zé sempre foi um cara muito legal, cara, sempre foi um treinador muito bom, ele tava no início de carreira dele, né, 2017 foi o primeiro ano dele como treinador, se eu não me engano, 2016. 16, ou 17, né, e aí logo depois ele foi pro Vasco, tanto que quando ele foi pro Vasco eu fiquei felizão, falei, caramba, Zé Ricardo, Zé Ricardo sempre tentava de alguma forma me levar ali pro Flamengo, né, ele queria que eu fosse pro Flamengo na época, então eu falava, não, não tem como eu ir pro Flamengo, e aí eu fiquei muito feliz, e aí acho que na época ele usou um critério de se apegar mais e dar mais oportunidade pros caras mais experientes, não sei se talvez por ele ser novo ainda, de repente ele associou, pô, vou, vou, é colar, né, mas vou assim, vou tentar seguir uma linha aqui de, pô, conversar com os caras mais experientes, pra tentar ter a confiança deles e tal, e eu acabei ficando um pouco frustrado na época, porque eu pensei que fosse ter muito mais oportunidade, né, eu tive uma frustração pessoal gigantesca naquele jogo contra o Bahia, que a gente tava com, sei lá, 30 minutos tomando de 3x0 e ele me tirou no jogo com 30 minutos, eu nunca tinha passado por aquilo, nunca via na televisão ninguém sair com 30 minutos, então eu fiquei minha preocupação na época era, o que que as pessoas vão pensar de mim? Pra ter noção, eu era novinho, né, eu pensava, o que que as pessoas vão pensar de mim? Será que eu sou tão ruim assim? Pra sair com 30 minutos no primeiro tempo? E aí com o tempo eu fui vendo, cara, de repente ele quis me preservar, ou foi opção dele mesmo, mas de repente ele achou que eu tava muito mal no jogo, mas enfim, foi um treinador que tinha um potencial de crescimento enorme, né, e aí depois entrou o professor Jorginho, foi um cara que também me deu umas oportunidades super legal, um cara super humano, nota mil, e logo depois veio o Alberto, também é outro cara que eu sempre achei muito maneiro, um cara muito de grupo, tanto que ele conta uma história, que foi naquele jogo lá do Fabrício, lá no ponto cruzeiro e tudo, que o Ramon chega no Vechai e fala, não vai tirar, e realmente foi isso, e ele sempre foi um cara muito humano, vamos dizer assim, os trabalhos dele, tanto dos três, o trabalho dos três sempre foi muito bom, muito bom dia a dia, como humano, como profissional, eu sempre gostei muito dos três trabalhando.